E aí Jorginho, é mais uma do que é fio, cê acredita, cê acredita Essa não é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile, fica com as amigas Essa não é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile, fica com as amigas Olha o que ela faz no baile, fica com as amigas Muito explosiva, não mexe com ela não, muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Olha o que ela faz no baile, fica com as amigas Olha o que ela faz no baile, fica com as amigas Mãe que joga sozinho, chão, 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 chão Mãe que joga sozinho, chão, chão Mãe que joga sozinho, chão, chão Mãe que joga sozinho, chão, 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 chão Mãe que joga sozinho, chão, 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 chão Mãe que joga sozinho, chão, 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 chão Você acredita?